Claudio e Suelen Diz que deixou de me amar Quem é que pensa que vai enganar Se ainda sente ciúmes de mim E toda vez que me vê Tenta disfarçar Mas é traída pelo seu olhar Que diz o quanto ainda está afim Quando me vê com alguém Tenta demonstrar Que está tudo bem Que está feliz E não sentes nada Mas por alguns instantes Você se desliga Seu olho é vazio Diz que está perdida A tristeza em seu rosto Mostra o quanto está machucada Mas o seu orgulho é maior que o mundo Eu fiz o que pude Eu tentei de tudo Pelo seu perdão Mil vezes implorei Assume culpas Mesmo sem estar errado Eu só queria ficar do seu lado Mas de me humilhar Me cansei Diz que deixou de me amar Quem é que pensa que vai enganar Quem é que pensa que vai enganar Se ainda sente ciúmes de mim E toda vez que me vê Tenta disfarçar Mas é traída pelo seu olhar Que diz o quanto ainda está afim Quando me vê com alguém Tenta demonstrar Que está tudo bem Que está feliz E não sente nada Mas por alguns instantes Você se desliga Seu olho é vazio Diz que está perdida A tristeza em seu rosto Mostra o quanto está machucada Mas o seu orgulho É maior que o mundo Eu fiz o que pude Eu tentei de tudo Pelo seu perdão Mil vezes implorei Assume culpas Mesmo sem estar errado Eu só queria ficar do seu lado Mas de me humilhar Me cansei Mas de me humilhar Me cansei